Samuel Santos então tá de volta lá no Palácio Rio Branco. Samuel. Rafael, temos uma nova informação, surgiu durante o nosso jornal. O governador João Dória decretou a extensão da quarentena em todo o estado até o dia 10 de maio. Então ele foi ainda mais rígido do que a Prefeitura de Ribeirão Preto, que estendeu a quarentena até o dia 27 de abril. Então, o governador João Dória decretou quarentena até o dia 10 de maio. Para falar sobre esse dano ao comércio aqui de Ribeirão Preto, eu converso com Paulo César Garcia Lopes, que é presidente do Sincovarp, o sindicato do comércio varejista de Ribeirão Preto. Paulo, o Sincovarp participou de alguma maneira dessa decisão da Prefeitura? Boa tarde. Olha, nós participamos construtivamente no sentido de pela liberação, não pela prorrogação. Então, não deixa de ser extremamente decepcionante em função das próprias palavras que o secretário da Saúde e que o próprio prefeito se manifestou ao longo da semana com algumas entrevistas, prevendo um início de flexibilização. Nós contribuímos com várias sugestões de segmentos que poderiam, inclusive, suavizar o problema da saúde com atividades acessórias que o comércio pode trabalhar ajudando, seja através do campo médico, seja através de confecção de máscaras, seja através de higiene pessoal de algumas empresas de cosméticos. Vários segmentos que poderiam... as papelarias que têm material de limpeza. Então, a gente teve várias sugestões que foram colocadas, mas, infelizmente, ele tomou a decisão de prorrogar até o dia 10, o governador e o prefeito até o dia 27. A gente está agora com uma questão muito complicada, que é se a Prefeitura vai estender também até o dia 10 ou não. Então, aumentou mais ainda a polêmica. Então, a decepção ficou maior ainda. Você recebeu mensagens de lojistas durante a entrevista do prefeito Duarte Nogueira que já anunciaram que quebraram por conta dessa decisão? Exatamente. A gente tinha... até o dia... até a segunda-feira próxima, que seria o final do decreto, com um data limite para muitas empresas. As empresas já estavam usando recursos próprios para honrar compromisso, pagar salários. E a gente está sabendo já de algumas empresas que já tomaram a decisão pelas demissões. Então, o setor de empregos é extremamente preocupante. Realmente, a temperatura vai aumentar nesse sentido. A gente vê com muita preocupação uma quantidade de demissões em massa que pode ocorrer a partir de agora em função dessa teimosia, né? De ouvir mais o lado só da saúde e não olhar o lado econômico, que também faz muito parte. A economia é um organismo vivo, as duas coisas têm que coexistir. E a gente está preocupado que as consequências da quebradeira e das demissões e da saúde financeira de muitas pequenas e médias e, sobretudo, microempresas, seja pior do que a própria pandemia. Vale lembrar que o prefeito tem autonomia política para abrir ou não o comércio, né? Isso deveria ser levado em consideração. Exatamente. A gente tem observado algumas prefeituras sendo nesta linha. É controverso essa condição de governador governar com soberania em relação a prefeituras. Existe muita controverso nesse sentido. A gente espera que, nesta semana, com certeza, esse debate vai se acentuar, que se chegue a um senso comum, de modo que o Estado é muito grande, São Paulo não é igual ao Ribeirão, que não é igual ao Cravinhos. Então, cada cidade tem a sua peculiaridade e a gente quer que a prefeitura olhe com mais carinho a nossa cidade, as condições que envolvem o lojista na nossa cidade e que permita, de forma gradativa, que o comércio volte a operar, mesmo que de forma gradativa. Então, a previsão é, infelizmente, muito obscura. A crise dos empregos deve começar agora. Ah, com certeza. A quantidade de empregos já tinha diminuído bastante com a crise das últimas semanas e, em função do que, mesmo com o aditamento que nós efetuamos essa semana, possibilitando a suspensão de contratos de trabalho, muitas pessoas vão tomar o caminho mais fácil que a demissão. A gente está trabalhando porque não ocorra isso, mas a gente está ouvindo os lojistas através da nossa central de atendimento, o lojista que foi criado desde o início. E a gente está ciente de que, a partir de agora, as demissões vão ocorrer em volume muito elevado. Ok, Paulo César. Muito obrigado pela sua participação. Volto com você, Rafael. Pois é, Samuel, você acabou de abordar na sua entrevista aí, né? Quer dizer, o João Dória estendeu até o dia 10. No caso, os prefeitos têm autonomia também, né? No caso, os chefes do executivo poderão reabrir o comércio. A decisão veio do Supremo Tribunal Federal. Não é de qualquer um. É o órgão supremo da justiça. Deu essa liberdade, essa autonomia política aos prefeitos, caso a situação esteja controlada na questão da saúde. É o caso de Ribeirão Preto, que a curva é considerada baixa do número de casos de internação, casos confirmados, número de mortes. O próprio prefeito admite que esses números são baixos e estão controlados. Portanto, até por recomendação do Ministério da Saúde, caberia, sim, uma flexibilização. Pois é, agora depende da coragem, então, né, Samuel? Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado.